Olhando as luzes dessa cidade Bilhando na noite, inimiga Estou solitária, tô longe de casa E o tempo não passa Ouço as pessoas falando na praça Língua estrangeira Nunca entendo Nunca estou certa Se algum bem me querem Ou se contam mentiras Não tinha jurado Jamais voltar atrás Quando eu parti de minha casa Foi pra não mais voltar Mas essa noite Eu me trego E sinto saudades de ti Bahia Eu me convenci Amanhã é o que importa Eu tinha banco sim E se nega o passado Mas essa noite Veio a saudade E eu sonhei com você Bahia E a estrela Os olhos meus Sou uma menina Engenua Esse mundo é meu E no escuro Sou filha de Deus Eu tinha jurado Eu tinha jurado Pra mais voltar Pra mais voltar Atrás Quando eu parti de minha casa Foi pra não mais voltar Mas essa noite Eu me trego Sinto saudades de ti Bahia Mas essa noite Eu me trego Sinto saudades de ti Bahia Amém